Você tá pensando que você é quem? Você tá pensando que você é quem de mandar a polícia deixar a intimação lá de 500 metros de você? Você acha que eu vou ficar longe de você? Você acha que um papelzinho velho da polícia vai fazer eu ficar longe de você? Você tá brincando com fogo, meu filho? Você tá brincando com fogo? Não é pra você ter feito isso comigo não. Pra fazer a polícia entregar nada na minha casa não, viu? Sabe aqui, isso é só o começo. E você ainda está tendo sorte que a polícia ainda não chegou aqui pra você ir preso. Você tá brincando, é? Isso é um negócio muito sério e a lei está do meu lado. Sorte nada. Eu já falei pra você, papelzinho nenhum vai fazer eu ficar distante de você não. Eu falei pra você o quê? Que você é um peso na sua vida e vai ser sempre assim. Vai ser papel de polícia que vai fazer eu se afastar de você não, viu? Eu não tenho medo de polícia não. Eu vou provar pra você que você vai sumir da minha vida e vai me deixar em paz. Aquele ordinário já tá perto da minha mãe de novo? Ela já fez uma denúncia contra ele e ele continua insistindo? Não, isso não vai ficar assim não. Esse nojento, isso não vai ficar assim não. Eu vou lá agora defender a minha mãe. Você vai me provar nada, eu vou pegar no seu pescoço agora e mostrar que a gente manda. Lá, minha mãe, você não vai pegar no pescoço dela nada. Lá, minha mãe, eu vim me proteger e tirar você da mão desse homem porque você tá certa de chamar a polícia pra ele. Você e essa pirralha aí, essa pirralha aí, ó, que estragou o nosso relacionamento, entendeu? A culpa é tudo dela aí, ó. Não, a gente tava junto, não tava precisando da gente, tava passando por isso não. Tudo culpa dessa pirralha, velho aí. Culpa minha nada. A culpa é sua que não presta e não vale nada. E outra, eu tava ali olhando e eu já chamei a polícia pra você. Pode correr que ela já tá chegando. Pessoal, vocês não acham que eu fui certa de defender a minha mãe, pessoal, desse homem ruim? Vocês viram aí o quanto Deus é maravilhoso em ter me dado a minha filha? O quanto ela foi forte em enfrentar esse homem? Colocou ele pra correr? Porque ela sim, ela me dá forças pra eu seguir a minha vida sem esse marginal. Porque esse é um marginal. Fica me ameaçando e com raiva da minha filha. Vocês viram que atitude bonita ela fez? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Fica me ameaçando e com raiva da minha filha.